Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adutério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, de antemão vos declaro, como também, já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, não há lei, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 26.